O que é necessário para construir o futuro do trabalho mais inclusivo? Eu sou a Natália, do time de marketing, e hoje eu vou contar para vocês como foi o Ideatom da MJV. Mas se em um arracatom a galera se reúne para programar, no Ideatom da MJV a galera se reuniu para pensar em soluções para transformar o mercado de trabalho. Mais de 90 colaboradores toparam participar de uma maratona de mais de 8 horas. E o movimento foi agitado nas redes também, hein? A gente teve mais de 150 menções em diversas plataformas digitais. O encontro foi online, mas os escritórios do Rio e Curitiba estavam de portas abertas para os participantes e quem mais quisesse matar a saudade. Mas não foi só a galera do Rio e de Curitiba que participou, não. A gente também teve colaboradores de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe e Pará. É muita gente! Foram 10 grupos divididos entre os 5 temas que foram mapeados e considerados extremamente importantes. Confira a seguir. Como promover o reconhecimento de pessoas comumente invisibilizadas no mercado de trabalho? Segundo pesquisas, 61% dos funcionários escondem a sua sexualidade no ambiente de trabalho porque têm medo de represálias. Como incluir mais jovens e vulnerabilidade no mercado profissional? Você sabia que 30% dos jovens com até 29 anos não trabalham e nem estudam? Pois é. A geração que é considerada nem-nem já soma mais de 11 milhões de jovens no nosso país. Sendo que 70% desse grupo está entre os mais pobres. Como trabalhar a inclusão profissional de pessoas com mais de 50 anos? Só no Brasil, menos de 5% da população com mais de 50 anos está empregada. Sendo que em até 2030, as estimativas é que o Brasil seja a quinta maior população idosa do mundo. Alguma coisa está errada ainda. Como incluir mais mulheres em cargos de decisões ou espaços profissionais ocupados majoritariamente por homens? Além disso, na maioria das vezes, as mulheres são obrigadas a lidar com jornadas duplas ou triplas de trabalho. Sem contar a sobrecarga mental e a famosa síndrome da impostora. Como recrutar pessoas por competências que vão além das de um currículo tradicional, com aptidão para o aprendizado contínuo? Alguns estudos indicam que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda nem foram criadas. O que significa que a gente vai ter um cenário onde vai ter trabalho, mas vai faltar mão de obra qualificada. E esse é um problema relacionado à falta de incentivo à educação continuada, sem contar com os problemas socioeconômicos. Os desafios não foram fáceis, mas os grupos toparam a missão de ir até o final. Ao longo do dia, cada grupo teve 5 horas para desenvolver as suas ideias e depois 5 minutos de apresentação no pitch final. Foi difícil conter a emoção. Ismar e Maurício Vianna estiveram presentes, prestigiando a avaliação dos grupos. Seguidos por Paulo César Alves, diretor executivo na MJV, Simone Coutinho, diretora financeira da MJV, Carolina Sonda, Head de Inovação na MJV e Isabel Leite, Head de Sustentabilidade na MJV. E ainda contamos com a presença de 3 convidados de peso. Daniela Redondo, diretora executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, Fabiana Turisco, diretora executiva do Pro Natura Internacional e Móris Litvac, CEO e fundador da Maturi. Mas sabe qual foi a melhor parte do Ideatom? A premiação, é claro. Só de se inscrever, cada participante garantiu a doação de R$ 100 para uma das 3 instituições de caridade escolhidas pela MJV. Agora, os times vencedores garantiram a premiação de R$ 3 mil mais uma consultoria pelo período de dois meses para sua instituição escolhida. Além de pensar em uma transformação dentro da empresa, os grupos ainda contribuíram para uma transformação geral. A disputa foi concorridíssima. E se liga no spoiler, hein? A premiação, que era para ter só primeiro e segundo lugar, ganhou um terceiro colocado mais uma menção honrosa. Para vocês verem o nível das apresentações. Vamos começar pelo grupo que mandou tão bem, que ganhou até uma menção honrosa. Parabéns pelo grupo Redes Coração de Mãe. Em terceiro lugar, a gente teve um grupo que foi muito genial também, a ponto de garantir o seu lugar no ranking. Que foi o grupo 4, com o desafio de como incluir mais jovens em situação de vulnerabilidade no mercado profissional. Parabéns, galera! E quem levou o segundo lugar nessa maratona incrível foi o grupo 9. Com o tema de como recrutar pessoas por competências que vão além de um currículo tradicional com aptidão para o aprendizado contínuo. Parabéns, galera! E em primeiríssimo lugar, quem mandou super bem e teve a melhor ideia segundo a nossa banca foi o grupo 6. Que teve como tema como trabalhar a inclusão de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Vocês mandaram muito bem, galera! Parabéns a todos vocês que participaram. Só de vocês se disponibilizarem a estar ali, conhecendo um pouco mais sobre os temas e pensando um pouquinho fora da caixa, já faz toda a diferença.